Música Agora meio de 17, hein? Meio de 17. A escola Samuel Barreiro está sem energia elétrica desde a semana passada. A energia foi suspensa para as obras de reforma da escola, mas ainda não foi religada. O problema vem causando revolta na comunidade escolar. Repórter Adailson Oliveira, veja a matéria. Edvaldo Souza, eu sei que parece filme repetido, mas na verdade nós voltamos aqui à escola Samuel Barreiro, no bairro Bosque, para mostrar que ela continua em obras. Na verdade, todo ano de 2014 essa escola passou por uma reforma que não é concluída. Ali você pode ver, os trabalhadores estão ali naquela parte onde fica a merenda. Você vê ainda materiais da escola. Mas o problema é o seguinte, a empresa liberou para que oito salas pudessem funcionar a partir desse ano. Acontece que os alunos entraram, tiveram oito dias de aula e na quinta-feira passada a Eletroarquio veio aqui e cortou a energia por falta de pagamento. Olha aqui como é que está o corredor da escola. Completamente no escuro. Nós vamos entrar aqui na área de merenda. Vou até pedir para o cinegrafista apagar a luz só para você ver como é que está aqui. Aqui, tudo no escuro. A escola ficou assim. Essa parte aqui é onde faz a refeição das crianças. Só para você ter uma ideia, eles perderam todo o suco que estava no freezer, porque sem energia não tem como fazer a refrigeração. Aqui, no Cabo Bahia, ele tem um filho que estuda nessa escola. E ele já está aqui revoltado porque há mais de um ano que eles enfrentam esse problema. Quer dizer, quando o senhor pensou que estava resolvido, agora o seu filho está em casa novamente porque não tem energia. Exatamente, porque cortaram a luz, estragou a merenda, a reforma da escola ainda não foi terminada. Quer dizer, os alunos que estudam no colégio estão prejudicados, que o ano passado ainda não terminaram o ano letivo. Agora, um problema que a Secretaria de Educação vai ter que resolver. Quem é o responsável pelo pagamento da energia? A empresa que está trabalhando ou é a Secretaria de Educação? Bem, a Secretaria vai ter que dar uma resposta para esses pais. Na verdade, o que está acontecendo ali foi o desligamento da energia pela empresa, que fez a obra de reforma da escola, e a ligação da subestação que foi construída na São Maior Barreira pela Eletrobras. Então, a subestação, como ela é de grande porte, ela não é ligada de qualquer forma. Existe um esforço maior, uma tecnologia maior para que seja feita essa ligação. Agora, a empresa continua trabalhando lá. Como é que ela resolveu desligar? Pois é, a gente não entendeu esse desligamento. Mas também, como de certa forma nós já estamos utilizando a escola, acredita-se também que eles encontraram nós como responsáveis por pagar a energia. Então, nós estaríamos gastando a energia e eles iriam pagar. No caso, eles querem que a gente assuma um compromisso. E por isso, nós já estamos realmente com a agenda de ligação da subestação da São Maior Barreira. Está aí a resposta, então, da Secretaria de Educação, quanto àquele problema da escola São Maior Barreira. Com imagens de Luiz Cordeiro e Adelson Oliveira, para o Gazeta Alepo. Muito bem, a versão da Secretaria Estadual de Educação agora cá para nós. Desde o ano passado, a escola São Maior Barreira, que é uma boa escola, diga-se de passagem, uma excelente escola. Tem um filho que estudou lá, Samuel Barreira, estudou lá. Mas desde o ano passado, essa obra, a Passos de Cagado, está acontecendo. Está acontecendo. Algumas salas agora foram liberadas, aí não tem energia elétrica. E é um problema que tem que ser resolvido rapidamente. Rapidamente por parte da equipe, da gestão da Secretaria Estadual de Educação. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto